Fala galera, tô aqui com o novo campeão do Cinturão do Cidade da Luta, Fernando Mineiro, que venceu o Vitor Gabriel aqui na oitava edição do evento. Fernando Mineiro, você que já venceu por aqui, conta pra mim como é que foi essa vitória hoje. Então, Márcio, hoje foi uma luta dura pra mim, né, graças a Deus saí com a vitória. Acabei tendo algumas lesões antes da luta aí, mas compromisso é compromisso, a gente tem que vir aí representar a nossa equipe, fazer o nosso trabalho, que o nosso foco é ir mais além, né, então a gente não pode correr de qualquer situação que aconteça com a gente. E graças a Deus, juntei com um atleta duro, um atleta muito bom também, deu muito tirar o chapéu pra ele, mas graças a Deus aí eu consegui sobressair na luta, no final eu consegui buscar um knockdown no adversário, que conseguiu, assim, mudar um pouco mais a pontuação e trazer essa vitória aí pra equipe aí, o Team Cru e aos demais aí, o pessoal que veio a esse seu evento, né. Você que já vem numa trajetória aí de grandes vitórias, o que que você vem, o que que você pode falar sobre isso já metade aí, já passou da metade do ano de 2022? Só agradecer a Deus, sinceramente, ao meu treinador Júnior Cru, porque ele é um grande paizão que disponibiliza o tempo dele pra gente, tirou mais o tempo da família com ele pra ficar com nós, atletas, e essa vitória, e contra todas também, é tudo por conta dele, se não fosse ele com o seu tempo pra dar pra gente, de nos ensinar aí a arte aí, não seria essa vitória, não ter esse Cinturão Cidade da Luta aí, como os outros campeonatos aí que eu venho ganhando. E pra finalizar, você já tem praticamente o desafio da primeira defesa de Cinturão, que é o Neguinho, que já desafiou lá no King de Ring. O que que você tem a dizer sobre essa luta? Pois é, o Gabriel é um grande parceiro aí também, criou grande amizade com ele, depois da última luta que a gente já fizemos já, eu saí vitorioso na luta passada, e tô feliz por estar com ele de novo, porque eu sei que eu tenho mais pra mostrar aí, principalmente com ele, que na última luta eu não consegui me soltar tanto, por conta da correria que eu tive aí, até mesmo no dia eu não consegui almoçar, eu comi uma banana só pra vir no dia da luta aí, mas agora eu vou vir preparado pra ele também, e vai ser um showzato estar com esse irmão aí, que é muito bom também, guerreiro demais ele. Parabéns aí, pela vitória, e pelo que você vem, fazendo aí nessa tua carreira. Amém, Marcio, obrigado você, obrigado aí a toda a produção de vocês aí, com essa nova produção que vocês fazem pra gente, nos promover também, e saber que vocês são fenomenais, Deus abençoe vocês também, muito obrigado, tá? Valeu. Valeu, meu, obrigado, Marcio. Valeu.